Agora é a vez do Corinthians tentar pressionar essa saída do São Paulo, mas o lançamento ao longo do São Paulo vai dando certo. Vem a Gica, tá valendo tudo isso, ela invade a área, ela tá sozinha, x1, conseguiu o drible, mandou pro fundo da rede! Gol do São Paulo! Camisa número 9, Gica, é gol do tricolor paulista, ela chegou com propriedade, ganhou na disputa. Não sei se você fez uma linha de três zagueiros, sai tocando a bola. É isso aí, no momento que vem o São Paulo, não para o jogo, é lá e cá, a Giovanninha foi pro drible, derrubada! É pênalti pra equipe do São Paulo, autoriza o árbitro, pé direito! Gol do São Paulo! É gol da Giovanninha, camisa número 10, aos 27 minutos do primeiro tempo, é o segundo gol do tricolor paulista. É um jogo muito trocado e às vezes perdendo muito ali a bola no meio de campo, dando oportunidade o tempo inteiro pras duas equipes. Japa pra Gica! Gol do São Paulo! Tá certo, Bianca, vem e falta pra equipe do São Paulo, a Thay cobrou curtinha, agora tem levantamento na área, vai sobrar pra Giovanninha de cabeça! Gol do São Paulo! Carol, lançamento longo, perfeito lançamento da Carol pra Dudinha, a Isa tá adiantada, ela invade a área, ela vai tentar o chute, Dudinha, ela é craque, vai tentar o chute! Guardou! Gol do São Paulo! Tem tempo ainda pra sair mais gol, será que vai sair mais gol do São Paulo ou será que vai sair mais gol do Corinthians? Fala pra gente aí, pra quem você tá torcendo, participa, interage direto do Maicujo, olha o São Paulo chegando, que perigo, vai ser de cobertura! Ô, Duda! Ô, Duda! Que isso! Gol do São Paulo! Duda! Camisa número 20, gol de craque, gol de quem entende, gol de quem conhece! O pessoal tá perdendo as contas também, não sou só eu não, rapaz! Olha o São Paulo chegando aí, posição legal, vem o São Paulo com tudo! Um contra um, vamos ver quem leva melhor, tentou fazer a defesa a Isa, mas tá lá dentro! Gol do São Paulo! É que assim, né, é o nome que tá aqui, é o que a gente pode chamar! Olha o passe da Dudinha, recebeu de novo sozinha a Paola, ela contra a Isa Cruz de novo, parece replay, mas ela tocou de lado! Gol do São Paulo! 21, a Manu Olivan tava por lá! Pro pessoal que tá falando aqui que a gente errou o nome da jogadora, a gente recebe a lista, camisa 20... Olha o São Paulo, daqui a pouco a gente fala, porque a Carol tá sozinha, ela contra a Isa, vai bater de pé! Perna esquerda! Essa bola bateu aonde? Foi gol? Gol do São Paulo, a bola bateu dentro, naquele ferrinho que fica dentro do gol! Lá no fundo, né, que segura a rede! É gol da Carol, é gol do São Paulo! Gol do Tricolor de novo! Ô Trave, ô Trave, ô Trave, não faz isso com a narradora, não bateu ali, não chegou nem a balançar a rede, agora eu tô de olho, é 9 pro São Paulo e 0 pro Corinthians, bateu naquela... Eu tenho certeza que o pessoal em casa também ficou em dúvida, mas não chegou nem a tocar na rede, foi naquele ferrinho que fica atrás do gol!